Essa foi uma CNC que eu fiz de MDR, um protótipo para fazer o funcionamento, mas como eu vou estar utilizando ela para frezar alumínio, então resolvi fazer uma CNC de alumínio. Comprei no ferro velho algumas barras de alumínio e uns pedaços de perfil estrutural para montar. Cortei, fiz os fones baixo para a rosca, para prender o eixo. No meio do alumínio tem uma barra passando direto, barra roscada, apertada nas pontas para fixar. E depois fixada fica dessa forma, essa é a base dela, como ficou. Os eixos, fiz um rebaixo na ponta dele para fixar onde foi feito o furo na barra de alumínio. Nessa barra, aí vai o parafuso e fixa o eixo. Pronto com o enrolamento linear e uns suportes para o bloco. Legal. E aí, a tarde do trampo já tá feio. Agora aqui vou fazer o eixo X e o Y descendo. E aí, é só pôr os motores. Limpar, né? Agora vamos ficar gravando. Próximo vídeo agora, tá mostrando a construção do eixo X. Vamos ver se eu consigo terminar o eixo X e depois para o próximo vídeo. O eixo X. O eixo X.